Olha aí o resultado do jogo do Tigre contra Londrina, que parou a cidade ontem lotando os bares e botecos em pleno feriado do dia do trabalho, acabou não sendo esperado. Uma penalidade inexistente anotada pelo árbitro da partida impediu o Criciúma de chegar hoje à cidade com os três pontos na bagagem. Mas continuamos dentro do projeto Vamos Subir. Sábado o jogo é aqui contra o Ituano com outra festa da torcida Criciúmense. Foi mais do que esperada a estreia do piloto Criciúmense Danilo Alamini na categoria principal da Fórmula Truque Brasileira, a Fórmula 1 dos caminhões. A corrida foi nesse final de semana no Autódromo de Interlagos e o piloto Criciúmense, que já foi campeão em 2022 de uma das categorias iniciantes, disputando agora pela principal, voltou a ficar entre os primeiros classificados. E o Criciúmense Jorginho Davi vem se destacando em rede nacional e agora até internacional como coordenador do Campeonato Mundial de Beach Tênis no Brasil. Etapa que encerrou nesse fim de semana em Balneário Camboriú, reunindo atletas de vários países ao redor do mundo. A competição mundial em Camboriú foi a mesma que rolou ano passado no Rencão, onde tudo começou. Criciúmense, que não são poucos e sim milhares, não responderam ao chamado dos organizadores para uma manifestação pública. Na manhã de ontem, feriado do Dia do Trabalho, na Rua da Gente, ali no lado do Parque das Nações. O evento, preparado para receber milhares de pessoas, acabou reunindo apenas um pequeno público, não passando mais de 50 pessoas, que se aventuraram em encarar um sol forte e muito calor para cantar o hino nacional e ouvir discurso contra o Lula e a Janja. O empresário Eduardo Polenta Rocha e a namorada Lise Tuon aproveitaram o veranico de outono no feriado de ontem com aquele mar de almirante do Rincão para uma pescaria romântica que acabou rendendo algumas dúzias de papa terra para o jantar de hoje com os amigos. E muitos Criciúmenses também aproveitaram o feriadão prolongado para dar um giro pelo Festival de Balonismo de Torres, com a presença de mais de 70 balões flutuando e colorindo o céu da cidade gaúcha. Uma das turmas foi da influencer Tayane Deben. E para encerrar, amigos, clientes e conhecidos ficaram chocados com a notícia da morte do empresário Luiz Henrique, mais conhecido como Luiz da Lanterna. Hora após a notícia correr e se espalhar pela internet, o Luiz ressuscitou e fez um vídeo. Fala aí, Luiz. Gente, boa noite. Para quem queira saber sobre... Meu estado está muito bem, não tem problema nenhum. Estava na praia e acabou a bateria. E acho que foi por isso que ainda não foi esclarecida a situação. Mas é pura mentira. É fake. Homem bonito em cidade pequena só dá problema. Homem bonito em cidade pequena só dá problema. E está no blog hoje do João Paulo que ele vai fazer uma festa da ressuscitação. Ele anunciou, eu conversei com ele hoje pela manhã, Zora, estou anunciando, vou fazer o bailão da ressuscitação. Ressuscitação. Vamos lá nesse bailão para estigar o Luiz. E o Luiz fez um mocotó espetacular também, né? Ainda bem que não morreu. Ainda bem, porque ele faria muita falta. Abraço, meu pai. Abraço, voltamos amanhã. Tchau. Valeu, Ney.